Olá, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para mais uma aula de língua estrangeira. Eu sou a professora Mariane e eu sou a professora Genaína. Nesse momento é muito importante que vocês se mantenham em casa, lavem sempre as mãos, passem o álcool gel e encontrem um lugar bem confortável para que a gente possa dar início à nossa aula. O conteúdo de hoje é cultura e esportes. Nós vamos precisar que vocês procurem alguns materiais na sua casa. Nós vamos precisar de um brinquedo, pode ser de pelúcia, um brinquedo macio e dois cabos de vassoura. Pode ser a vassoura completa mesmo, tá bom? Vamos deixar um tempinho para que vocês procurem esses objetos. Até já! E aí 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 A aula de hoje nós vamos falar então sobre culturas e esportes. É importante a gente destacar que nós não vamos dar ênfase aos esportes isoladamente. Isso já foi feito nas aulas de educação física. Hoje nós vamos falar do envolvimento social que o esporte traz. Então nós vamos dar ênfase aos eventos esportivos. E para isso eu trouxe um texto que nós vamos ler coletivamente aqui. Vou deixar na tela e vocês vão acompanhando a leitura comigo. O esporte tem a capacidade de socializar pessoas das mais diferentes classes, religiões, gêneros, entre tantas outras diferenças presentes na nossa sociedade. Por meio de uma partida de futebol na rua, de um jogo de vôlei na escola, um jogo de basquete na praça, as pessoas se relacionam, fortalecem amizades, criam vínculos, mesmo sem nunca terem se visto. A importância da prática esportiva em nossa sociedade vai além dos benefícios da saúde física. Mesmo sendo um esporte individual, o praticante se relacionará, competirá com outros participantes, dividirá tristezas e alegrias. Muito bem, para iniciar então, nós vamos falar de um evento importante que acontece nos Estados Unidos, que é o Super Bowl. O Super Bowl, ele é o final do campeonato de futebol americano. O futebol americano, a gente tem que lembrar que ele é muito diferente do futebol que nós jogamos aqui no Brasil. Até tem uma distinção da palavra futebol. Pode ser usado no inglês britânico para o jogo de futebol que nós jogamos aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos ela se refere à palavra do jogo mesmo do futebol americano, que é diferente. O Super Bowl, então, ele é um jogo da final do campeonato da NFL, que é a National Football League. que é a principal liga de futebol americano dos Estados Unidos e vai decidir o campeão da temporada. Ele é o maior evento desportivo, de maior audiência da televisão do país nos Estados Unidos e ele é transmitido anualmente para milhões de pessoas no mundo. Então, tem várias pessoas que assistem pelo mundo ao Super Bowl. O próximo evento que nós vamos falar é a NBA. NBA também acontece nos Estados Unidos e ela se refere à National Basketball Association, que é, em português, a Associação Nacional de Basquetebol e é a principal liga de basquete profissional da América do Norte. A NBA é uma das quatro major leagues de esporte profissional da América do Norte. E os jogadores da NBA são os esportistas mais bem pagos do mundo por salário médio anual. Junto na NBA, acontece também um jogo que é mais uma atração, um evento, que é o All-Star Game. O NBA All-Star Game, então, ele é uma partida de caráter amistoso, que ela é realizada durante o NBA All-Star Weekend, que é a semana do All-Star, né, no NBA, na qual vão participar alguns jogadores, os melhores jogadores das equipes, que são divididos representando as conferências leste e oeste. O primeiro jogo, o primeiro All-Star Game foi realizado no Boston Garden, no dia 2 de março de 1951. E desde então, os melhores jogadores do NBA, né, do basquetebol americano, se juntam para fazer essa, se reúnem para fazer essa festa amistosamente, e que é destinada para o entretenimento, né, para poder fazer mais um evento do NBA. O próximo evento que nós vamos falar é o surf, e existe, né, o Championship Tour, que é organizado pela World Surf League. Então, a World Surf League é a organizadora desse campeonato, o Championship Tour, também conhecido como CT. O campeonato hoje conta com uma competição masculina e uma feminina de elite, numa divisão de acesso, o Qualification Series, a QS, e ainda o Pro Junior Longboard. Vale destacar que nas Olimpíadas agora de 2020, que iria acontecer em Tóquio, o surf seria inserido como uma das modalidades, né, mas devido à pandemia, a Olimpíada ficou adiada. A foto que eu trouxe aqui também é do brasileiro, Gabriel Medina, que já foi campeão duas vezes, né, no surf, então, é um destaque aí para nós, para o Brasil. O próximo evento que nós vamos falar é o Wimbledon Tênis, que é um evento grande de tênis que acontece na Inglaterra. Ele é um torneio de tênis mais antigo do mundo, e ele é considerado como de maior prestígio também. Ele foi criado em 1877, quando o All England Law Tênis and Crocket Club organizou a primeira competição com 22 participantes. O torneio Simples Masculino, depois foi acrescentada a modalidade em 1879, e depois, em 1884, o Simples Feminino. Agora nós vamos um pouquinho para a bicicleta, para falar um pouquinho do Tour de France que acontece na França, né, um evento de bicicleta, e ele vai, é um evento que acontece com ciclistas não fazendo uma volta ao país, né. À medida que esse evento começou a ganhar destaque, ele foi contando com ciclistas do mundo todo. Ele é realizado tradicionalmente no mês de julho, e a edição atual, ela conta com 21 etapas diárias, que são o percurso que os ciclistas têm que percorrer em 23 dias, cobrindo cerca de 3.200 quilômetros. E esse percurso, ele é constituído por estradas irregulares, montanhosas, na França, com pequenas paisagens passando por vários países também vizinhos. Muito bem, agora eu vou chamar a professora Mariane para dar continuidade aos nossos eventos esportivos. Oi, voltei, e agora eu vou falar um pouquinho sobre Jogos Olímpicos, tá. Eles tiveram início lá na Grécia Antiga, há muito tempo atrás. E a finalidade era reunir os povos da região, né, cidades, estados, para participar dos Jogos Olímpicos. E aí, como era realizado na cidade de Olímpia, por isso, né, deu-se o nome de Olimpíadas para esse evento. Agora eu vou falar um pouquinho dessa personalidade aqui. Chama-se Pierre de Poitiers. É o Barão de Coubertin. Com o declínio das civilizações gregas, eles pararam de realizar esses Jogos Olímpicos. E aí, ele trouxe a proposta de resgate desta prática, né, promovendo, assim, a paz. Sendo assim, ele trouxe, já que ele fez esse resgate, deu-se início às Olimpíadas Modernas. Então, agora, vamos entrar um pouquinho mais sobre algumas informações sobre a Olimpíada. A Olimpíada reúne diversas modalidades de esportes. Vocês podem ver nessa imagem aqui, vários atletas, né, são desenhos de vários atletas exercendo ali vários esportes. Então, esses atletas, eles vêm de diversos continentes, né, países, cidades, se reúnem todos em um local, para a realização das Olimpíadas. Ela sempre acontece de quatro em quatro anos. A última Olimpíada ocorreu em 2016. Se vocês não lembram dessa informação, eu trago para vocês aqui. Ela aconteceu na cidade do Rio de Janeiro, aqui mesmo no Brasil. A próxima estava marcada para acontecer na cidade de Tóquio, lá no Japão. E seria no ano de 2020. Porém, né, como a professora Janaína já disse, ela também foi adiada. Esse evento também foi adiado. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o símbolo das Olimpíadas. Vocês já, provavelmente, já devem ter visto esse símbolo aqui. São esses arcos, né? Eles são formados por cinco anéis e eles são coloridos. A imagem simboliza a união dos continentes em prol do esporte. Então, cada anel desse representa um continente. Vamos conhecer? Então, vamos lá. Europa, África, América, Ásia e Oceania. Então, agora que você já conhece essa informação, nós vamos aprender mais um pouquinho. A última... Lembra que eu havia dito que a última Olimpíada aconteceu na cidade do Rio de Janeiro, na cidade de Rio de Janeiro, aqui no Brasil, no ano de 2016. Vocês não lembram? Então, só que para que ocorra esse evento, há toda uma preparação antes, né? E aí, aqui a gente consegue observar, nessas imagens aqui, ó, a Vila Olímpica. Isso mesmo. É uma vila construída para os atletas. Então, ela deve ter todo o conforto para o atleta. Aqui do lado, vejam que imagem linda. Uma imagem ali que contém cores, né? Eu trouxe uma foto, uma, né? Porque o evento realmente estava muito bonito. Mas eu trouxe uma foto da cerimônia de abertura. Geralmente, esse evento é marcado por uma cerimônia bem grandiosa, onde existem vários dançarinos, atores, né? Que fazem parte dessa cerimônia. E agora, falando um pouquinho ainda da Olimpíada, né? Temos também os Jogos Olímpicos de Inverno. Eles são organizados pelo Comitê Olímpico Internacional. Também, assim como nas Olimpíadas, né? Existem também atletas de outros continentes que participam. Ela também sempre acontece de quatro em quatro anos. E reúne esportes praticados sobre a neve e o gelo. Eu trouxe aqui três imagens para vocês observarem. Tem o snowboard, dança no gelo e o esqui. Deve ser bem interessante, né? Agora eu vou falar também de outra personalidade muito importante, que é o Ludwig Gutmann. Ele promove... Na verdade, ele teve a intenção de promover competições esportivas lá na Inglaterra. E qual foi a intenção dele? Ele, na verdade, convidou os veteranos da Segunda Guerra Mundial. Eram pessoas, né? Que eram soldados que foram para a guerra e voltaram com alguma lesão que impossibilitava a eles de, de repente, participar das Olimpíadas. Então, existiam atletas no meio desses soldados que poderiam continuar exercendo, né? O esporte. E, então, ele teve a ideia de reunir essas pessoas e aí deu origem às Paralimpíadas. Vamos conhecer um pouquinho sobre Paralimpíadas? Então, a Paralimpíada é uma versão dos Jogos Olímpicos, né? Voltada para atletas com alguma deficiência. Então, observem nessa imagem. Percebam que aqui nós temos cadeirantes participando de uma corrida. Sensacional a ideia dele, né? Isso pode promover pessoas com deficiência participarem desses jogos esportivos. Agora, eu trouxe para vocês também uma competição que acontece também chamada atletismo. O atletismo já acontece há muito tempo. São exercícios físicos que podem ser praticados individualmente ou em equipes. E sempre vai ter caráter competitivo. Eu trouxe aqui para vocês três imagens para nós observarmos. Então, no primeiro, vou falar um pouquinho, na verdade, das modalidades, né? Do atletismo. A primeira imagem, nós observamos um atleta fazendo o arremesso de objetos. Nesse momento, ele está arremessando uma bola, mas existem outros objetos que são utilizados nessa prova. A segunda imagem, vendo esse atleta dando esse salto, aqui, eu trouxe essa imagem para representar o salto à distância. Porém, existem outros tipos de saltos que fazem parte do atletismo. ao lado, trouxe a imagem dessas atletas realizando uma corrida. Aqui, é uma corrida de velocidade. E lá também existem corridas com obstáculos, enfim, existem outras corridas. Então, eu trouxe essas três imagens para representar uma das modalidades. Falando em corrida, nós vamos falar agora de um evento que acontece aqui no Brasil. é uma corrida, chama-se Corrida Internacional de São Silvestre. E por que ela é internacional? Porque também vêm atletas de diversos lugares do mundo. Ela é a principal, ela é considerada a principal corrida de rua da América Latina. E como eu já havia dito, ela acontece aqui no Brasil, na cidade de São Paulo. Sempre, ela sempre ocorre no dia 31 de dezembro. Porém, esse ano, ela será adiada. Ela já acontece há 95 anos. Então, já existe 95 anos de prova. E a nonagésima, sexta, ocorrerá, como eu havia dito, em uma nova data no ano de 2021. Ainda falando da corrida de São Silvestre, antigamente, ela era, né, realizada apenas por atletas masculinos. e agora, e a partir de 1975, começou a ser também praticada por atletas femininas. E aí, também, criaram a São Silvestrinha, para que crianças e adolescentes também possam participar. Nós temos um atleta muito famoso, né, e ele é do nosso país, que chama-se Marilson Gomes dos Santos. E prestem atenção, ele foi campeão dessa corrida em três anos, no ano de 2003, 2005 e 2010. Então, observem, esse aqui é o Marilson Gomes dos Santos. Agora, vamos mudar um pouquinho de assunto e vamos falar de um evento que todo mundo já deve ter escutado, não é mesmo? A FIFA World Cup, a Copa do Mundo. A primeira edição da Copa do Mundo foi realizada no ano de 1930 e desde então ela já aconteceu 21 vezes. E assim como os esportes, as Olimpíadas, ela também acontece de quatro em quatro anos. E vejam só, ela já ocorreu no nosso país duas vezes, no ano de 1950 e em 2014. trouxe aqui uma imagem de jogadores da nossa seleção para que vocês possam observar. Aqui eles estão jogando e ao lado treinando. Trouxe aqui também três símbolos, três imagens para falar também, continuando falando da Copa do Mundo. Essa imagem que nós estamos vendo aqui no início é o troféu, chama-se a Taça, Taça do Mundo que o país que for o campeão da Copa do Mundo leva para o seu país a Taça. Ela é feita toda em ouro. Ao lado eu trouxe um brasão da Confederação Brasileira de Futebol. Esse brasão é geralmente bordado na camisa dos jogadores e observem as cinco estrelas que nós temos lá em cima do brasão. ou seja, quando um campeão ganha a Copa do Mundo ele tem o direito de bordar uma estrela em cima do brasão do seu país. Agora observem a quantidade de estrelas. Nós temos cinco, é isso mesmo? Isso mesmo. Isso significa que nós fomos campeões, bicampeões, tricampeões, tetracampeões e pentacampeões. ou seja, o Brasil é o único país que tem essas cinco vitórias. É o único país pentacampeão. Não é fantástico, não é de comemorar? E agora eu trouxe também uma imagem que representa o futebol do nosso país. Para quem não conhece, esse é o Pelé. Ele é um jogador conhecido mundialmente. Em qualquer lugar do mundo as pessoas conhecem ele. e ele é considerado o rei do futebol. Muito bem. Então, olhem quantas coisas boas nós temos para falar do nosso país, né? Aqui, eu também vou falar um pouquinho sobre a FIFA World Cup, só que a Copa do Mundo feminina. Isso mesmo. Ela também está acontecendo de quatro em quatro anos, sempre em ano ímpar posterior à Copa masculina. A sua primeira edição aconteceu em 1991. Desde então, ela já vem acontecendo, já aconteceu oito vezes, né? E a nossa seleção brasileira de futebol feminino, ela é vice-campeã, ela foi vice-campeã em 2007. E aí, claro, também tinha que trazer a nossa representante do futebol feminino no nosso país. Vamos conhecer? Para quem não conhece, né? Vamos conhecer. É a Marta Vieira da Silva, mais conhecida como Marta. Ela foi considerada a melhor futebolista do mundo por seis vezes, sendo cinco vezes de forma consecutiva. Realmente, ela é uma representante feminina no futebol brasileiro. E agora, vamos falar um pouquinho sobre a Fórmula 1. Muito conhecida, né? A Fórmula 1 teve início no final do século XIX, com corridas na Europa. Como não existiam circuitos, as corridas aconteciam nas estradas. Geralmente, duravam 48 horas e 1.200 quilômetros. Elas tinham 1.200 quilômetros. Alguns historiadores apontam que uma corrida entre Paris e Bordeaux na França foi o marco inicial da Fórmula 1. Observem a imagem desse carro. É um dos carros mais antigos. Oficialmente, a Fórmula 1 foi criada em 1950 pela Federação Internacional de Automobilismo. Atualmente, cada corrida se chama Grande Prêmio de Fórmula 1, seguido do nome do país onde a prova é realizada. Existem também as corridas que acontecem em autódromos e em alguns circuitos de rua da Europa, da Ásia, da Oceania e da América. O mais mais famoso circuito de rua é o Grande Prêmio de Mônaco em Monte Cabo. Observem então que essas corridas são feitas na rua. Muito bem, vamos para a nossa atividade? Agora chegou a hora da nossa atividade. Peguem aqueles objetos que nós solicitamos no início da aula que vocês vão fazer uma das modalidades do atletismo. E para isso a gente chamou, convidou as professoras de Educação Física, Fabíola e Vanessa para propor a atividade junto com a gente. Confiram o vídeo. Revezamento dos bichos. Então, a gente vai precisar de duas pessoas para brincar. Pessoal, aí de casa, chame alguém para ficar com você para fazer essa atividade e eu aqui vou fazer com a professora Fabíola. O revezamento vai acontecer da seguinte maneira. Nós vamos colocar uma linha de início do nosso revezamento de um lado do nosso espaço e a outra linha que vai ser a linha até onde a gente vai correr do outro lado do nosso espaço. Ok? Então, professora Fabíola, eu vou precisar que você pegue aquele bichinho ou aquele brinquedo que você separou para a nossa aula e vá para a linha de início da nossa atividade. Aqui estou. Como a brincadeira vai ser feita em dupla porque é um revezamento e uma pessoa depende da outra para poder brincar. Nós vamos fazer assim. Quando eu falar já, você vai começar a correr, ir até o cabo de vassoura, passar dele e aí você pode voltar correndo. Quando chegar aqui, você tem que entregar o bichinho para outra pessoa, no caso eu. E aí, volta para a linha inicial. Eu só posso sair daqui quando eu estiver com o bichinho na minha mão e eu vou fazer a mesma coisa. entregar para você. Isso! Ok? Só pode começar a correr quando você estiver com o brinquedo, com o bichinho aí na sua mão. Se você não estiver com ele, você não pode correr. Combinado. É como se fosse o nosso bastão do atletismo. Ok? Mas, nós não vamos fazer qualquer corrida. Nós vamos fazer a primeira corrida de hoje, que vai ser a corrida das alturas. isso quer dizer que você vai ter que correr e saltar o mais alto possível durante o trajeto. Combinado? Combinado. Você vai começar então com o brinquedo na sua mão? Sim. Então eu não posso ir. Vou esperar você voltar. Tá bom. Três, dois, um, já! Saltando. Bem alto. Corrida das alturas. Su! Nossa! Que legal! Sua vez! Agora é minha vez. Isso! saltando! Conseguimos! Muito bom! Parabéns! E aí, você de casa, conseguiu fazer a corrida das alturas? Muito bem! Gostaram da atividade? Obrigada, professora Fabiola e Vanessa, por participarem aqui com a gente, mesmo que virtualmente. Agora, nós vamos propor outra atividade para vocês. A atividade que nós trouxemos é um caça-palavra. E vocês terão que encontrar quatro, o nome de Quatro Spots. Vamos dar um tempinho aí para vocês. Até já! Tchau! 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 Muito bem! Vamos conferir o resultado? Então, como eram quatro esportes, vamos observar onde eles estavam. Temos o futebol, a corrida, o surf e o tênis. O tênis acho que era um pouquinho mais complicado porque ele estava na diagonal, mas também é um dos esportes que estavam no caça-palavras. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, das nossas atividades e até a próxima aula. Até a próxima aula! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri